Salve Lênia, camaradas. Hoje eu estou aqui de volta, certo? Como eu já tinha começado a falar no início, eu iria fazer a introdução. Vocês me desculpem porque o vídeo está fragmentado, certo? E aí eu tive que fazer a cobertura aos poucos. Mas, neste caso aqui agora, o evento infelizmente já está terminando. Mas, neste momento aqui agora, eu vou entrevistar um dos idealizadores do evento que nós tivemos aqui hoje em Pedro Leopoldo. Qual que é o teu nome, meu amigo? O nome é Sander Palme. Como que foi a ideia de você criar esse evento? A verdade é uma ideia coletiva. A galera seguiu o movimento, que é o movimento Ele Não, que já é um movimento que passou das fronteiras do Brasil, o mundo todo. Hashtag Ele Não. E Pedro Leopoldo não podia ficar fora. A gente tem que lutar contra o opressor, favorecer que a diversidade, que o respeito, venha à tona e a gente vai lutar por isso. Possui alguma ideologia política, meu amigo? Até no momento, eu tenho me vinculado às ideologias do pessoal e o que tem me agradado até o momento. Certo, mas o movimento é independente, né? Isso, tem vários partidos, vários ideais. Porque o nosso caso aqui mesmo, nós fomos revolucionários, né, amigo? Isso. Aí eu vim aqui, certamente, para representar o meu partido. Muito bem. Mas aqui, amigo, seguinte, você acha que este inimigo vai ganhar ou ele vai perder? Olha, a gente espera que ele não vença, né? Porque se ele vencer, quem vai estar ganhando é o ódio e o opressor não pode ficar no comando. Amigo, tu tem alguma mensagem, alguma coisa para falar para os outros, certo? Para que inicie? Que a gente valorize o respeito, a empatia com o outro e hashtag ele não. Sim, amigo. Obrigado por estar colaborando com o nosso trabalho. Por nada. Muito obrigado. Será que o movimento não? Pois bem, camaradas, terminei aqui a entrevista com o nosso camarada, certo? Espero que tenham gostado, certo? Mas, portanto, é basicamente isso, amigos. Salve Lênin. Morte ao capitalismo.